Também o Governo anunciou a adoção de novos perfis e exigências para admissão e recrutamento nas Forças Armadas. As reformas visam melhorar o quadro legal existente e alinhar as necessidades das Forças Armadas com a dinâmica evolutiva do país. O Governo altera critérios para admissão e recrutamento nas Forças Armadas. Conforme a nova medida publicada no Boletim Oficial, as novas diretrizes refletem a necessidade de atualizar os critérios de admissão e recrutamento para refletir as novas realidades do país e do mundo globalizado. Isso inclui a criação de novas estruturas e unidades nas Forças Armadas para cumprir missões específicas, exigindo a definição de perfis e requisitos anteriormente omissos na legislação. Um dos pontos-chave da reforma é a atualização da tabela de perfis psicofísicos e de inaptidão que define critérios médicos para avaliar a aptidão dos cidadãos para o serviço militar. Estas atualizações incluem novos paradigmas de abordagem em saúde pública e também individual. Deste modo, as doenças crónicas não transmissíveis como o diabetes, hipertensão e doenças oncológicas passam a receber mais atenção durante a avaliação de saúde dos candidatos ao serviço militar. Os critérios específicos são adotados para dimissão em unidades especiais, como os fuzileiros navais, operações especiais e também para militares da vertente aérea e marítima. As novas diretrizes estabelecidas pelo governo, por maio da Ministra da Defesa Nacional, incluem tabelas detalhadas desde prestação de serviço em regime de contrato até o desempenho de funções específicas em unidades especiais.